Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan trazendo mais um vídeo e hoje galera vou mostrar para vocês novidades da One UI 6.0 Android 14 no Galaxy A23 modelo 4G. Deixa o like porque isso aí fortalece muito o crescimento do nosso trabalho e sem mais delongas, bora para o vídeo, vou mostrar para vocês a informação. E antes de a gente ir para o vídeo rapidinho, um recado bem rápido para vocês, é muito importante se você não se tornou membro aqui do canal, se torne aí para você poder ver os vídeos antecipadamente, inclusive esse vídeo que você está assistindo apenas os membros já assistiu esse conteúdo. Então se você quer assistir os vídeos aí primeiramente, primeiro aqui todo mundo e ainda por isso você vai estar ajudando o nosso trabalho aqui na plataforma. Olha lá para a informação. Bom rapaziada, estou aqui já com a informação para mostrar para vocês e aqui olha só um pouco interessante. Teste da One UI 6.0 hoje no seguinte dispositivos mencionados que é o A23 4G e o A52 4G. Esse print aqui, esse primeiro print aqui como você pode ver aí na tela, esse aqui é o A52 pessoal, modelo 4G. Então ele foi testado aí no dia 5, no caso ontem, estou gravando esse vídeo aqui meia-noite, mas foi ontem, então é uma informaçãozinha bem recente. Lembrando que ele está recebendo a One UI 6.0 com Android 14, combinaram 6 rapaziada, como você pode observar aqui no print. Beleza? Esse aqui é o modelo A52 4G. Muito em breve você vai estar recebendo a atualização aí, beleza? Então para você não perder nenhuma informação, clica nesse botãozinho vermelho e inscreva-se e ativa o sininho de notificações. E o outro modelo aqui que eu estava falando para vocês é o A23 modelo 4G. Muita gente está querendo informações do modelo A23 4G. Pessoal, ele está recebendo aqui, lembrando que combinaram 4, foi descoberto também aqui no dia 5, que foi ontem, né pessoal? E aqui você pode ver update type One UI grande. Então, ou seja, teve outro teste no A23 modelo 4G. Então, ou seja, se você tem aí o A52 e o A23 4G, muito em breve você vai estar recebendo a atualização aí, beleza? Então, para você não perder nenhuma outra nova informação, clica nesse botãozinho vermelho e inscreva-se e ativa o sininho de notificações para você poder ficar por dentro de tudo que a gente publicar aqui no nosso canal, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação para poder você fortalecer o nosso trabalho. Lembrando que a gente está publicando conteúdo novo todo dia, todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal, dá essa moral de cria, para poder fortalecer a gente. Lembrando, pessoal, a gente batendo 90 mil inscritos vai ficar com tais regressiva para a gente poder bater 100 mil inscritos. A gente batendo 100K, a gente vai sortear um telefone novinho para vocês da Samsung. Vou ficando por aqui e nós se encontremos em um próximo vídeo. Valeu!